Com Deus me deita, com Deus me levanta, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato e um papo, eu bato e um tonto, eu tomo um drink e eu fico tonto. Com Deus me deita, com Deus me levanta, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato e um papo, eu bato e um tonto, eu tomo um drink e eu fico tonto. Com Deus me deita, com Deus me levanta, comigo eu canto, eu bato e um tonto, eu bato e um tonto, eu tomo um drink e eu fico tonto. Com Deus me deita, com Deus me levanta, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato e um papo, eu bato e um tonto. Com Deus me deita, com Deus me levanta, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato e um papo, eu bato e um tonto, eu tomo um drink e eu fico tonto. Com Deus me deita, com Deus me levanta, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato e um tonto, 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 eu tomo um drink e eu fico tonto. Com Deus me levanta, comigo eu 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 levanta, Tchau, tchau. Tchau, tchau.